Mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Muito bem, nove horas, quatro minutos em Campos. Estamos de volta, devidamente reconectados. Houve um pique de energia geral aí nessa região onde estão Aloysio e o Rodrigo. E aí teve, naturalmente, a queda da conexão. Voltamos com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O Aloysio começava a responder aqui a pergunta do Renato Carvalho Oliveira. E aí ele diz aqui, agora sobre o nosso canavial, Aloysio, Eu sou doido ou essa aproximação da nova geração dos garotinhos e Bacelar não visa juntar forças para uma possível aliança na disputa pelo governo do Estado? Aí ele explica. Com Rodrigo Nalege e Vladimir tendo bastante relevância no Norte, Noroeste, juntos eles têm bastante relevância, eu acho. Lembro que Garotinho, o pai, quando foi governador, era bastante conhecido na Baixada da Capital, talvez pela rádio. O que não vejo acontecer com Vladimir e com o Rodrigo Bacelar. O Aloysio. Olha só, se ela vier um jogador, um jogador, um jogador sem atividade que não está com... Vamos botar o Lucas Paquetá. Você pode comparar o Lucas Paquetá com o Luka Modric? É possível fazer a comparação? A mesma posição, segundo volante, é possível fazer a comparação? Ou não? Por que que não é possível? Porque o Modric é muito melhor? Muito. Não é nem por isso, Nogueira. É porque a carreira de Modric, você já conhece ela toda. A de Paquetá está no meio. A gente vai ter um juízo disso. Ronaldinho Gaúcho teve dois anos. Fantástico no Barcelona, mas ficou naquilo. Messi teve 20 anos de carreira fantástica no Barcelona. Você não pode comparar dois anos com 15 e 20. Então, entendeu? É isso. Você não tem como comparar Vladimir e Rodrigo. Ambos são mais novos que eu. Faço 40 e poucos anos, né? 30 e pouco, 40 e pouco. Quanto tem? Quanto tudo? O Vladimir, eu acho que não tem nem 40, 38. Então, o garotinho é mais velho que eu. Então, não tem como comparar. Você só vai poder comparar quando você tiver já uma visão retrospectiva mais clara das carreiras de Rodrigo e de Vladimir. E se Rafael hoje, nunca falo do baralho, se Rafael ressurgir, a gente não sabe. Vamos voltar para a prisão de Lula em 2015. Alguém diria que Lula é voto para a presidência da República? Vamos voltar para 2018. Alguém imaginaria Bolsonaro com medo de ser preso em 2023? Ah, cara. Então, você tem que ter... A carreira tem que ter toda. Garotinho, eu acho o seguinte. Garotinho não tem comparação, do meu ponto de vista. Eu acho que só tem um político de campos que... E isso não fala para se partir a garotinho, não. Tive vários problemas com ele, que são bem conhecidos da cidade. Agora, é reconhecimento ao peso... Garotinho é o maior político de campo, desde Nilo Peçanha, ponto. Isso não é a opinião de Aloysio, isso é um fato histórico. Nilo Peçanha chegou ao presidente da República, então chegou mais longe. E Garotinho chegou a governador, elegeu a mulher no primeiro turno. Ultrapassou o Círio Gomes e quase ultrapassa o José Serra, fazendo o segundo turno com o Lula em 2002. Depois volta para a campos, começa a pequenar, volta para a campos, elege o Rosinha. E tem hoje um filho no prefeito, ajudou o Lula de Cabral, ele e o Rosinha, ajudou o Lula de Cabral, fato. Então, assim, não tem comparação. Eu acho que, em termos estaduais, eu acho que o Garotinho, e por ter disputado ali o 2002, quase ter passado Serra, 15 milhões de votos, eu acho que não tem comparação. Em termos estaduais, se eu tivesse que comparar, eu lembrei de Togo de Barros, que foi governador do antigo estado do Rio, Rio e Guanabara, Guanabara era a cidade de Janeiro, o estado do Rio era o resto. Então, chegou governador também, Togo de Barros, eu não me pouco lembrado, injustamente, é porque não conheço a história da política, tem que ser lembrado, e acho que o Rodrigo. Acho que o Rodrigo, em segundo mandato, chegar presidente da Lerge, é um feito. É um feito. Só que a gente tinha conseguido antes, se fosse Sérgio Cabral. A gente chegou depois e governou do estado e ia eleito. Então, eu acho que a gente vai poder comparar isso, quando tiver uma perspectiva mais clara, de onde Vladimir e Rodrigo chegaram, com o que o Garotinho já fez. Ainda pode fazer, porque o Garotinho deve poder se candidatar daqui a pouco. Quando há chequinho, as coisas estão caindo no Supremo. A própria Rosinha já poderia se candidatar nessa eleição, se quiser. Então, quer dizer, acho que o Garotinho, o governador, acho que... Nunca diga nunca, né? Acho que dificilmente ele votaria o cargo de governador, mas acho que pode ser um deputado. E conhece Brasília, pô. É conhecido, né? Deputado, né? Já foi deputado, lógico. Federal, acho que ele poderia ser senador, sobretudo se tiver no quadriênio, que tiver duas vagas, né? Então, acho que é possível, Garotinho. Ainda continuar a escrever a sua história política. Mas só que o Rodrigo Vladimir está no auge, né? Aí a pergunta, esse auge do Rodrigo Vladimir vai ser auge de Ronaldinho Gaúcho? Dois anos? Vai ser auge de Messi? Quinze anos, vinte anos. Aí, cara, é só com bola de cristal e... É a conjuntura. É, a conjuntura. É, o homem merece as circunstâncias, né? O homem merece as circunstâncias. Agora, que são dois políticos de grande potencial, são... E, no meu entender, passaram muito à frente os seus dois contemporâneos, que são Rafael Diniz e Caiviano. E há um elemento também, que é a ausência de outras lideranças expressivas, como sempre teve o Estado do Rio. Você citou algumas, mas como sempre teve o Estado do Rio. Então, quem sabe eles não vêm preenchendo essa lacuna? Em termos de Estado... Desculpa, Fernão. Não, eu digo em termos de Estado, né? Estadual. Só para completar a pergunta que o Renato faz, que é um ponto... Eu vim batendo há algum tempo, inclusive, eu já falei sobre isso. Dos 92 municípios fluminenses, que vão eleger prefeito e vereadores agora, daqui a um ano, que seja outubro de 2024, tem dois que estão disputando 2024, olhando para 2026. A saber, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, Vladimir Garotinho, prefeito de Campos. Ambos não buscam a reeleição. Ambos buscam a reeleição ao primeiro turno. O objetivo deles é a reeleição ao primeiro turno. Porque se assim fizerem, e hoje, essa possibilidade estatística existe, é razoável, não quer dizer que vai ser amanhã, e nem daqui a um ano, mas hoje ela existe, segundo as pesquisas. isso vai ser trampolim para 2026. Paes, cabeça de chapa, Vladimir hoje, hoje, ou o Senado, ou o deputado federal, ou vice de Pampolha, no grupo de Cláudio Castro. Quer dizer, isso é, se 2024 tem um ano, em 2026 tem três, entendeu? Então, acabou, como diria Marco Maciel, tudo pode acontecer, não tem nada. Uma informação, são 9h13, só para fechar, essa coisa de disputa, que você falou, e que buscam no primeiro turno, e aí vem aquilo, ou tudo pode acontecer, ou nada, como você fala do Marco Maciel, tem um avião do Eduardo Campos também, que você sempre cita, e é real, é importante, eu tive com o vereador, essa semana, semana passada, e na hora até, o líder ligou, o líder do grupo dele, que é o Bacelar, e, ele depois falou uma frase comigo, assim, não pela situação, mas pela frase que ele falou, há um esforço muito grande, para, a, indicação, do nome de Carla Machado, para a pré-candidatura, e na disputa eleitoral em Campos, apesar de que você também, Aloysio, a gente já anunciou aqui, já é pacificado no Supremo, mas segundo ele, havia, encontrado aí, uma jurisprudência nesse caso, eu não toquei o assunto adiante, encerramos por aí, talvez, não sei se isso de fato acontece, se isso acontecer, e pode ser esse ponto fora da curva, também não sei. Cara, Carla, assim, eu vi pesquisas no nome de Carla, Carla é bem avaliada, agora, é, eu acho que a questão está pacificada no Supremo, quer dizer, Arnaldo também, cai e tentou lançar Arnaldo, não dá, eu tive acesso a documento, depois o jurista independente lê, assim, acho que Carla e Arnaldo, são populares? São, muito populares, tem concerto em Campos? Sim, ambos têm, agora, ambos não reúnem condições, é, de, jurídica de vir, e no caso de Carla, no meu entender, mas não era correto, como é que você é candidato à eleição, reeleição no município vizinho, depois vai um terceiro no município, isso não existe, isso é sucomendação do sistema eleitoral, né, eu acho que não era correto, embora, assim, Carla tenha feito quatro governos, São da Barra, três bons, e um não foi bom, que foi o último, tanto que saiu, depois deixou o Carla caput, que conseguiu melhorar o governo, e a proeza até agora, conseguiu melhorar o governo, e se manter, sem atrito com Carla, e, enfim, é isso, eu acho, assim, que Carla tem consistência, com o Marnaldo também, tem como o Rosinha tem, alguém que não tem que o Rosinha, se viesse candidato, não ser virado forte, entendeu? mas, Rosinha tem um filho prefeito, e os outros dois, não reúnem condições jurídicas, mas vamos ver, o futuro de Deus pertence, como o Direfejó, na política, ele tem que ter que voltar, para voltar, para voltar, lá, não é? Apareceu aqui, 9h16 da manhã, na política acontece tudo, Claudio, inclusive nada, como diz a Luísa, o Maurício Batista Furel, comemorando a saída de São Paolo, do Flamengo, foi demitido ontem, né? e, quero ver como é que Tite vai arrumar com o Gabigol ali, né? Os dois tem um perrengue aí, desde a Copa do Mundo, não lembra? Que Tite não convocou o Gabigol? E aí? Dá outro programa, pode parar, são 9h16, deixa eu fechar aqui com você, meu caro Rodrigo, e aí a gente parte para fechar com a Luísa, e anunciar também aí amanhã, a Folha da Manhã, com os destaques dessa semana, e os fatos também aí, né? O factual. Rodrigo, obrigado por hoje, obrigado e semana que vem estaremos juntos, querido. Valeu. Obrigado, Claudio, obrigado, Luísa, obrigado, Beto, obrigado a todos os nossos ouvintes, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas, em todas as cidades, lembrando que domingo tem eleição do Conselho Tutelar, a gente estava falando da importância, às vezes, de ter eleição para alguns carros, e o Conselho Tutelar são dos poucos, os carros do Conselho Tutelar são dos poucos aí, que só através de eleição precisa ter um título de eleitor, precisa estar com o título de eleitor regularizado, e acaba sendo também, para alguns políticos e vereadores, um teste também para ver essa popularidade, porque sempre tem um vereador ou outro que abraça uma candidata, alguém que... E aí acaba sendo uma prova de fogo também, para você ver como você está aí na fita, né? Então, eleição do Conselho Tutelar tem que passar, claro, muito fora do que é a eleição para a Câmara, é até bom se separar isso, porque não é um cargo político, é um cargo realmente necessário para o andamento da sociedade, então, separar, mas é importante que a população marque presença aí, não só em Campos, mas em todas as cidades, para a eleição do Conselho. Aqui em Campos, vão ser eleitos 25 conselheiros e 25 suplentes, nós temos 5 polos do Conselho Tutelar no município, pela nossa extensão. Então, a eleição é de 8 às 17 horas, são 15 pontos de votação aqui em Campos, e eu convido a todo mundo a acessar sempre a Folha 1, e também a edição da Folha de Amanhã, que vai trazer detalhes sobre essa eleição do Conselho Tutelar, e todos esses outros assuntos que nós passamos por aqui nesse programa hoje, vão estar, assim como a entrevista aqui foi concedida pela Rosana, a nova reitora da UEMF, e várias outras coisas bem cedinho nas bancas, e também no portal Folha 1. Obrigado a todo mundo aí, e um bom fim de semana. Valeu, valeu, Rodrigo. Só lembrando, todo mundo pode votar, qualquer pessoa, qualquer eleitor brasileiro, como o Rodrigo disse, apto, naturalmente, pode votar nesta eleição, e sobre a disputa que o Rodrigo falou, ontem o WhatsApp estava briga de foice no escuro, como diz a Luísa. Vote em fulano, daqui a pouco mensagem, ó, não vota mais ninguém, vota em quem você quiser, daqui a pouco vota em Bertano. Vamos lá, Luísa. Como a Luísa fala, política em campo, ninguém morre de tédio, pode ter tudo, menos tédio. Muito bem. Não é indicado para cardíaco, não. Não, não é. Tédio não vai ser. Tédio não. Agradecer a semana, Nogueira. Vim de abancada com você, semana que vem é, Rodrigo. Eu vou estar ausente do... Eu vou... Eu vou estar ausente. Vou falar aqui, eu vou... Eu, em 2002, quando fiz 100 anos de sertões, né, que é o livro, eu acredito a Cunha, que narra a guerra de Canutas, nossa maior guerra civil, eu fui, com o Marcelo e o Floral, e o Marcelo fazer a foto do Floral para dividir em direção, porque são 1620 quilômetros, né? E a gente não confiava no Marcelo na direção. E o pior, cara, eu só levo... Eu esqueci de levar CD, e o Floral também. E o Marcelo levou, quando eu sou completo, é o Mário Batista. Eu já falo, são 1600 quilômetros, que eu não convido o Mário Batista, cara. Dá vontade de ter o carro em poste. Porque não tem sinal de rádio lá, mas a maior parte não tem sinal de rádio, né? Ah, hoje em dia tem que ter mais, não sei se eu tenho... Pois, deve ter, né? Mas há 20 anos atrás, 21 anos atrás, não tinha, né? Tem que ser o Cláudio Angel, que adora o Mário Batista. Ele ia adorar, tá com vocês? Mas... Enfim, fomos lá, fizemos um caderno, que foi, na época, patrocinado por todas as universidades de Campos. Depois a gente fez palestras, eu e o Marcelo, nas faculdades e tal. É um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. É um trabalho que foi citado no Museu de Vitória da Empresa pelo Humberto Diniz, né? Enfim, eu fui de dar punha falar como jornalista, correspondente do Estado de São Paulo, foi testemunha para o lado do conflito, né? Nossa maior guerra civil. E eu tinha planejado fazer essa viagem com o Ícaro, né? E... Enfim... É... E... Amigos dele, que até cursaram história com ele, falaram, ó, ele estava muito animado com essa viagem, então... Acho que se eu me chamo de senhor, você fica vendo como os caras... Os caras que se chamam de senhor, né? Acho que se eu devia fazer e tal. Cara, pessoa que eu nem tenho muita intimidade, sei que sou um colega com amigos do meu filho, mas que eu nem tinha grande intimidade, eu, Aloysio, né? E aí eu vou fazer com o Cristiano e Rafael Abreu, meu irmão e meu primo, que de certa maneira eu sou um pouco pai também, né? De ambos. É... A gente vai... E talvez a gente faça lá, eu vou ter que ver em condições, como o Rodrigo falou, eu não sei como é que está a tecnologia lá hoje, né? É... Mas se for possível, vou comentar com vocês previamente, e também com as pessoas lá, é fazer um fôlei no ar de lá, né? Vou ver a possibilidade técnica primeiro, a disponibilidade das pessoas, né? E fazer um fôlei no ar de lá vai ser bom para a campus conhecer esse lugar tão especial na história do país. É... Eu me lembro do último... O último batalha de canudos, né? Nas palavras do Cruz da Cunha, é... Eram quatro apenas, dois, que era ainda português no século XIX, né? No início do XX, dois homens feitos, um velho e uma criança, diante dos quais rugiam arrevozamente seis mil soldados. Então, foi um massacre protocionado pela República, nosso primeiro presidente civil, presidente de Moraes, é... pelo exército brasileiro, um exército que vinha muito fortalecido da Guerra do Paraguai, a Guerra do 1897, a Guerra do Paraguai da Guerra do 60 do século XIX, né? E assim mesmo, eles respeitaram todo o exército brasileiro e por pouco estiveram perto de ganhar o conflito, tá? Estiveram perto de ganhar o conflito. Enfim, uma liderança messiana que ele tem um conselheiro e tal, eu acho, sinceramente, pode ser um pouco, como eu falo, pode ser um pouco forte, mas eu acho que, assim, quem não leu Os Sertões não é brasileiro, nasceu no Brasil, não sabe o que é ser brasileiro. Essa coisa, ah, brasileiro baixa a cabeça pra tudo, brasileiro é passivo, cara, vai ver o que esse povo fez, entendeu? Vai conhecer com detalhe que esse povo fez, antes de vir com essa com essa balela de mesa de botiquim, entendeu? Então é isso, agradecer essa semana, desejo a sorte a vocês aí na próxima semana. Rodrigo já falou, a televisão e a Rosana vai estar amanhã no, 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 parte dela, né? No, no, na Folha Impressa, Folha da Manhã, bem cedo na banca daquelas assinantes. Eu já tenho também o tema do meu artigo, comecei a escrever agora. Agradecer a vocês, ao ouvinte, telespectador, que teve paciência e foi capaz de registrar agora. E, espero no esporro de Cristiano mais tarde, que são 9h24. E, tomara que você tenha lá o Rafael com opção musical diferenciada. Quem sabe um João Mineiro Marciano. Ó, vai com Deus, boa viagem, e vamos tentar fazer, vamos tentar fazer essa conexão lá. Valeu? Forte abraço, Aluísio. Obrigado. 9h25, fechamos aqui o Folha no ar, que nós também entramos atrasados, então não tem justificativo. A gente volta segunda-feira a partir das sete no oferecimento da Coagro, Proteus, Unimed, Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina. Plínio Bacelar, continue ligado aqui na Folha FM. Música